Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Low Poly Ufo. Uma coisa bem rápida, fácil, que você vai falar assim, meu, se eu soubesse eu ia fazer mais Ufos, Alins e outras coisas demais. A primeira coisa que eu ia fazer vai ser apagar o quadrado no Blender e vamos trabalhar extremamente rápido. Você vai falar assim, meu, isso é fácil demais, realmente é fácil demais. A gente vai adicionar uma esfera e a gente vai tirar um pouco de gráfico dela para ela ficar mais levinha, porque a gente quer poucos ângulos, aí beleza. A gente põe aqui, editar e aqui está o pré para a gente fazer. Shift É, Ctrl e Shift, né? Ah, me perdi lá. Alt Aí, Alt Aperta Alt e ele faz a seleção da linha. Daí, o que será que a gente vai fazer? S Escala E... Ó, garoto! E aí, está praticamente pronto! Ha, 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 ha! Ó, um OVNI. Está pronto. E aí, se você quiser, você pode selecionar a parte de cima apenas, agora é pronto, pegar. E dar uma achatada. E aí, se você quiser, ó.